Presta atenção, assunto polêmico, talvez nem deveríamos falar sobre, mas vamos tentar. Teve uma polêmica rolando, eu não sei quem inventou essa merda dessa polêmica, eu sei que ela já tava rolando fazia muito tempo, mas recentemente eu tô falando muito dessa palavra, tava começando a me incomodar. Ficou mais em pauta esse assunto, que é o seguinte, homem versus urso. Se você estivesse numa floresta sozinha, você preferiria encontrar um homem ou um urso. E aí, muitas mulheres começaram a falar que elas queriam urso, elas preferiam encontrar um urso do que um homem. E aí, virou uma briga cera do caralho, que os homens ficaram chateados, para as pessoas preferirem os urso. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos TikTok que fala sobre esse assunto aqui? Estão com os guarda-chuva aí preparados? Vambora! Tem essa trend que tá viralizando e muito polêmica na gringa, com as pessoas se perguntando se seria melhor estar sozinha na floresta com um homem ou com um urso. E a quantidade de homem que tá estrilando, vendo que a maioria das mulheres preferiria sim estar sozinha numa floresta com um urso do que com um homem, é surreal. E se você é um desses homens que não consegue entender isso, eu gostaria de ler alguns comentários pra você. Eu não teria que encontrar o urso e fingir que nada aconteceu. Calma que o vião tá passando. A pior coisa que o urso pode fazer comigo é me matar. Um urso não filmaria tudo e colocaria num site duvidoso depois. O urso me vê como um ser humano. Ninguém vai ficar falando sobre o futuro brilhante que o urso teria se não fosse por mim. O urso não ia ter nenhum prazer na situação. Meu primeiro instinto foi falar o homem, mas depois que eu vi o que aqueles caras fizeram com aquele lagarto, o urso também não estaria seguro com o homem. Se os dois viessem me atacar e eu gritasse alto o suficiente, a chance do urso se assustar e correr é maior. O urso não fingiria ser meu amigo durante meses antes de fazer alguma coisa. As pessoas acreditariam em mim e também não perguntariam qual roupa eu tava usando pro urso me atacar. Mas elas iam julgar porque você tava na floresta sozinha. Eu não teria que sentir medo da criatividade do urso. Os homens ficando bravos com isso não entendem que a gente não tá escolhendo o urso porque a gente acha que a gente sobreviveria. Um monte de cara tava puto dizendo assim, ah, as mulheres acham que sobrevivessem, encontrassem com o urso, não sei o que. Ah, olha o que ia acontecer. Ah, tipo, o que aconteceu? Eu não posso mostrar isso aqui porque, auto-explicativo. Mas no Twitter começaram a fazer umas artes, artes de mulheres sendo, tipo assim, mortas por ursos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Olha o que aconteceria, ah, a mulher escolheu o urso, olha o urso, sabe? Ou postando notícias de pessoas que foram mortas por urso, etc. Pra poder provar o ponto de que uma mulher que encontra o urso ia morrer. Aí as mulheres começaram a contra-argumentar. Não é que eu acho que eu teria mais chance de sobreviver encontrando com um urso. É porque eu prefiro... Ah, é foda. Eu prefiro morrer do que encontrar um homem na floresta. A pessoa prefere morrer por urso, entendeu? Essa seria a argumentação que as pessoas estavam fazendo. As pessoas se passam também, pra que desenhar isso? Esse que é foda, porque assim, alguém vem e fala um bagulho que você considera pai. Aí você vai lá e você escala a sua reação. Não pode deixar o outro entrar na sua mente. Eu também prefiro encontrar o urso e sou homem. Ah, aqui as pessoas perguntando pra mulher na rua. Só que assim, é em inglês, mas vamos ver. Ele fez a pergunta, o homem e o urso na floresta. Provavelmente o urso. Por que eu não gosto de homem? Caralho. Eu sou misântrica. Eu sou assim. Ela tá agendrando sarcástico. Eu não sei o que fazer sobre isso. Ela respondeu isso na moral. O urso, o urso, o urso. Eu gosto mais de urso. Eu odeio o homem. Eu odeio, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não suporto. O entrevistador é assim. Será que o entrevistador prefere ficar na floresta sozinho com o urso ou com aquela mulher ali? Prioridades. Ela falou assim, definitivamente um homem. Ele é gostoso? Essa aqui vai me falar novidade. Se for gostoso, tudo bem. Eu não consigo bater no urso, mas no homem eu acho que eu consigo, dependendo, né? Um homem porque eu posso botar ele pra fazer as coisas pra mim. Onde vocês acharam essas pessoas? E se não for gostoso, aí eu acho que ela vai preferir o urso? Não sei. Essa discussão mais idiota da história, desde quem respondeu até quem se doeu. Você vem falar isso agora, que eu já tô no meio da discussão. Agora que eu tô aqui, fazendo uma pauta disso, você vem falar que você é estúpido? Não, eu tenho que fazer uma rima, calma. Calma, eu vou ficar boa nisso, depois de muito tentar, tá? Tudo na vida é prática. Não, o finalzinho eu me fudi, o finalzinho eu me fudi. Mas tava indo bem no começo, calmou. Um urso rimaria melhor. Vocês preferem ficar preso na floresta com um urso ou comigo rimando? Urso, urso. Por que que as pessoas escolhem o urso? Não é como se todos os homens fossem tias? Apenas pessoas ruins, não todos os homens. Nem todo homem. E essas mesmas pessoas dizem, Ah, eu quero direitos iguais, então faz a sua parte. A gente tem que começar a fazer... Quase que eu fiz uma piada escrota. Quase. Não, que isso, gente. Claro que não. A menina falou assim, Os ursos moram na floresta. O homem me seguiu até a floresta, provavelmente. Ou não, ele tá perdido, às vezes, na floresta também. Mas tem gente que mora na floresta. Depende da floresta. É porque assim, sabe o que é? As pessoas estavam discutindo muito sério sobre esse assunto. E eu fiquei tipo, Caralho, eu não tenho como participar dessa discussão. Eu não consigo responder essas perguntas idiotas. Se alguém fala assim, Ah, você prefere estar na floresta sozinha com um homem ou com um urso? Imediatamente o meu cérebro vai começar a levantar todas as possibilidades possíveis. Qual homem? Porque dependendo, tipo, ah, meu pai, por exemplo. Eu escolherei meu pai, só que provavelmente a gente ia morrer os dois na floresta. Porque se depender, juntar eu e meu pai, não dá uma pessoa que consegue sair da floresta. Eu juro pra vocês. Pode ser qualquer homem do mundo, tipo, ser aleatório. Ah, vai girar uma roleta assim, mundial, e vai pegar um homem aleatório e vai jogar na floresta comigo, é isso? Aí já é uma questão de estatística. Que tipo de floresta? Quão distante ele tá de mim? Eu vou ter que estar no mesmo lugar que ele? Ou ele vai estar, tipo, um do outro lado da floresta? Ou a gente vai se encontrar na floresta, de alguma forma? Por que a gente tá na mesma floresta? Alguém vai colocar a gente lá? Vamos falar do urso, então. Que tipo de urso? Quais as chances de um urso atacar um ser humano? Já tá no Google aqui, assim, ó. O urso sempre vai atacar um ser humano? Ou é só em algumas ocasiões específicas que o urso ataca um ser humano? Por exemplo, eu sei que ursas fêmeas com filhote atacam. Qualquer um que chega perto. Mas um urso macho aleatório. Todo urso ataca? Eu sabia, mais ou menos, que eu vou ter que calcular. Vou ter que fazer um cálculo de probabilidade. Pra poder... Quais as minhas maiores chances? Eu entendo. Eu tinha a gente que as pessoas falaram assim, ah, porque o urso, o máximo que vai acontecer, ele te matar. Se acontecer de ser um homem ruim, os horrores são, né, ilimitados. E isso é um assunto meio sério, né? Vamos ficar meio sério. Isso é verdade. Tipo assim, não é uma coisa difícil de pensar sobre, né? Média de 10 mortes por urso contra 210 femicídios por ano. Acho que tá valendo mais o urso. A pergunta que se quer fazer é a seguinte. Você prefere uma chance grande de morrer pra um urso? Ou uma chance pequena, porém existente, de morrer pra um homem? Essa é a pergunta, no fim das contas. Tipo assim, você tem mais chance de sobreviver se for um homem. Mas se você não for sobreviver, essa pequena chance talvez seja melhor o urso. Entendeu o que eu quero dizer? E aí algumas pessoas pensam nisso. Tipo assim, eu acho que eu prefiro uma grande chance de morrer, mas certeza que eu vou morrer por um urso. Do que me arriscar numa chance menor, porém horrível, de morrer na mão de um cara. Ou pior do que morrer. Então esse é o ponto. Você tem uma chance maior de sobreviver. Mas só que com uma pequena chance de passar por algo que é pior do que morrer. Versus uma chance maior de morrer. E aí você tem isso na balança. Se for urso polar, tá maluco? Urso polar mais sacino, maluco? O que que tem? Essa pergunta tem mais uma vibe de pergunta. Se todos os homens sumissem da terra, a mulher iria sobreviver e vice-versa. É muito estúpido, entendeu? Isso não vai acontecer. A pergunta é, por que você se enfiou no meio do mato? Pra começo de conversa. Por que é que você foi pra uma floresta? Por que que o homem também foi pra uma floresta? A única coisa que faz sentido nessa frase é o urso e a floresta. O resto tá tudo errado. Mas as pessoas doendo por causa disso foi muito cômico. Ah, então, daí teve a fanart lá. A fanart não. A arte da menina. Quem viu, viu. A Lupsi. Ela foi e fez uma arte de uma menina. Não, é gore quase. O bagulho é desenho. E daí na arte é ela sentada num tronco com o urso. E o urso tá comendo um pedaço de uma perna. Ela tá comendo um pedaço de um braço. E tipo, tem os restos de um cara morto. Homem ou urso? E aí ela fez essa arte. Provocativa. E aí um cara comentou assim. Ah, Baldur's Gate 3. Ah, outra pessoa reclamou que tá cru. Nem se deram o trabalho de assar. Que bagulho pesado. Às vezes eu queria ser professor Xavier pra entrar na sua cabeça. Você é muito estranha. Eu adoro isso. Os caras já tão começando a ficar esquisito. Eu não comeria carne de ariano se fosse você. Mas cada um tem os seus gostos. Não posso julgar. Relaxa, ele era de peixes. Timothy Treadwell também preferiu os ursos. Esse cara morreu pra urso, por acaso. Deixa eu ver aqui. Foi um entusiasta dos ursos. Morte. Em outubro de 2003, ele e a namorada visitaram um lugar lá no Alasca. É, o urso matou ele. Chegamos na conclusão. Esse cara morreu pra urso. Aí aqui um cara composta assim. O urso escolhendo o homem depois de passar uma semana com uma mulher. Tem umas coisas piores do que aguentar. Gente chata, sabe? Na cabeça das mulheres, esses são os ursos. E esses são os homens. Isso aqui não é uma referência boa. Os caras precisam parar. Por que as pessoas estão escolhendo o urso? Alguém me explica. E deu dó do cara na imagem. Olha a carinha dele de morto. É foda. A bíblia também diz que escolheu o urso, né? Porque diz que tem essa passagem. Aí não sei se é verdade, né? Aí os cristãos aí de plantão podem falar. Mas diz assim. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com suas tolices. Eu estou pela bíblia. Ah, homem urso. Depende. Ah, mas não tem essa. Depende. Primeiro que eu nem tô na floresta pra porra nenhuma. E mesmo que eu tivesse, eu vou poder escolher na floresta com quem que eu vou encontrar. Então no fim das contas, se você quer saber se eu prefiro, depende. Se for um cara massa, um cara da hora, um cara que não vai me matar nem fazer mal pra mim, eu prefiro ele. Agora se for um maníaco, eu prefiro o urso. Pronto, acabou. E se for um homem velho? Eu corro mais rápido que ele. Às vezes eu prefiro. Eu acho que eu não corro mais rápido que o urso. Eu não corro mais rápido que o meu gato. Eu digo porque assim, eu saio na rua à noite, eu sou... Não sei se deu pra notar. Eu sou uma mulher. Eu sou tecnicamente mais vulnerável, né? A coisas ruins acontecerem. Eu tenho medo, né? Se a rua estiver meio vazia e ver um homem estranho. Mas 99% dos casos, 100%, né? Já fui assaltada, mas quem me assaltou foi uma mulher. Aí eu vi, ó. Olha a ironia do destino. Mas ela tinha um cara junto com ela. Ele só não foi a pessoa que me assaltou. Mas ela estava lá. Ele estava lá pra proteger a assaltante de mim. Quem disse que os homens não defendem as mulheres? 99,9% dos casos, nenhum desses homens me fez nada. Claro que também, assim, a maior chance tá em situações de vulnerabilidade. Aonde fazer aquilo se torna mais fácil pro agressor. Aí é ali onde você vai descobrir quem que realmente são pessoas boas e pessoas horríveis que tinham que estar presas, né? Realmente, a chance de sobreviver encontrando um homem é maior. A não ser que esse homem foi te seguindo dentro da floresta. Como a menina falou. Aí a chance é bem baixa. Mas só que se acontecer algo ruim, é muito, muito ruim mesmo. Tipo assim, às vezes é melhor o urso, entendeu? Esse é o ponto. Então, depende. A mulher tá assaltando agora, a lacração tá foda mesmo. Cês viram, né? Então eu vou rimar sobre o urso. Entrei numa floresta, um urso eu encontrei. Mas o Twitter não gostou do que eu falei. Eu queria encontrar um cara bem legal. Mas a mulherada achou isso do mal. Anormal, anormal. Boa, boa. Irreal. Boas ideias, boas ideias. Agora, chat, responde aqui pra mim. Se fosse vocês, faziam bem assim, entrava lá no mato e ia responder. Um homem ou um urso, quem você quer ver? Yo! Eu quero ver o homem que tava protegendo a mulher que te assaltou. Eu nunca vou esperar. Eu vou conseguir ter o ódio de todo mundo com a minha opinião. Porque eu não cheguei, tipo, falando... Ai, eu uso homem. E aí a mulherada vai achar ruim. Só que eu também não falei que os homens é coitadinho. Então os homens vão achar ruim. Então seja, eu vou me fuder. A Emma me fala o urso ou sentar no bolo. Você prefere encontrar o urso na floresta sentando no bolo encontrando um urso ou chupando o bolo encontrando um homem? Eu sento no bolo e chupo o urso. Não! Vocês são a razão pela qual as pessoas escolhem encontrar o urso no meio do maço, tá? Acabou. Acabou, Zé Merda. Zé Merda! Obrigado.